Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly e hoje iremos fazer uma receita maravilhosa para estar se refrescando nesse calorão que vai ser três tipos de limonadas que fica deliciosa. Irei fazer uma de limão, de morango e maracujá que fica incrível, muito deliciosa mesmo e além disso é muito fácil. Mas antes de começar, já te peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar muito aí nossos vídeos com seus amigos. Então se você quer aprender, já deixa o seu like, não sai daí e vem comigo! E aqui eu separei os ingredientes, vou começar fazendo a primeira limonada de morango que é bem simples. Iremos começar com 250 ml de leite bem gelado, 7 pedrinhas de gelo, 6 morangos e aqui eu tenho o nosso limão. Aqui eu tenho meio limão espremido, por isso que é uma limonada de morango, porque vai limão. Três colheres de sopa de leite condensado e duas colheres de sopa de açúcar. E aqui no copo do liquidificador vamos começar colocando o nosso morango. Vamos colocar o nosso gelo. O nosso suco de limão. Vamos colocar também o leite condensado. E o açúcar. Então agora a gente vai levar pra bater aqui por aproximadamente três minutinhos, ou então até que fique tudo bem homogêneo. E aqui eu separei um copo de 350 ml. E aqui eu tenho essa cobertura de morango, que é pra ficar mais bonito, dar aquele charme aqui no copo. Eu vou estar decorando aqui o nosso copo com essa caldinha de morango, bem simples. Vou vir aqui, gente, olha só. Vou fazer isso aqui, ó. Só pra decorar mesmo. Olha só que prático. Além de ficar bonito, fica super delicioso, né? Então, se você já estiver gostando do vídeo, deixa pra mim o seu like, comenta, que eu amo responder os comentários de todos vocês. E compartilha muito aí no grupo do WhatsApp na família, no Facebook, que essa receita, gente, é sucesso. Olha que lindo que ficou o nosso copo. Então, agora, vamos passar a nossa primeira limonada de morango aqui pra dentro do nosso copo. E olha só que delícia. Olha como que essa limonada fica grossinha. Que delícia, gente. Hum, tá de dar água na boca, né? Essa quantidade que eu passei pra vocês, me rende dois copos de 350 ml cada copo. Olha que bonitona que ficou, gente. Agora, pra esse calorão, pra se refrescar com essa limonada de morango, é tudo de bom. Então, agora, vou reservar a minha na geladeira e vou estar fazendo aqui a nossa próxima limonada, que vai ser a de maracujá. E para fazer a nossa segunda limonada no sabor de maracujá, é muito simples. Iremos precisar de 250 ml de leite gelado, meio maracujá, sete pedras de gelo, meio suco de limão espremido, três colheres de sopa de leite condensado e duas colheres de sopa de açúcar. E aqui no liquidificador, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar todos os ingredientes. Vamos colocar aqui o gelo. Vamos colocar o leite. O açúcar. Vamos colocar o nosso maracujá. O limão. O suco do limão. E vamos colocar também o nosso leite condensado. E agora, a gente vai levar aqui a nossa limonada de maracujá pra bater por três minutos, ou então até que fique tudo bem homogêneo. Já bati aqui a nossa limonada de maracujá. Agora, vamos passar aqui pra um copo. Aí, nesse copo, eu vou tá fazendo a mesma coisa que o outro, só que eu vou tá usando a cobertura de chocolate. Mas fica aí ao gosto de vocês. Se você não quiser colocar nada, também não precisa. Aí, aqui eu vim decorando. Igual outro copo. Bem simplesinho. Mas já toda a diferença fica muito bonito, gente. Feito isso, agora vamos passar aqui toda a nossa limonada. Olha que lindo que ficou o nosso copo. Vamos passar aqui a nossa limonada super cremosa. Olha que lindeza. Agora, a gente vai levar lá na geladeira e vai fazer a nossa terceira limonada, que é a nossa limonada suíça. E para fazer a nossa limonada suíça, é bem simples. Iremos precisar aqui de 250 ml de água bem gelada, 7 pedrinhas de gelo. Aqui eu tenho 3 limão. Daí, eu abri ele no meio, cortei aqui a parte do fundo do nosso limão e abri ele ao meio. Lavei bem lavado, porque o limão tem que ser com casca. 4 colheres de leite condensado e 2 colheres de açúcar. Então, agora, vamos o preparo, que é bem simples. E aqui no copo do liquidificador, a gente vai começar batendo somente o limão e a nossa água. Aí, a gente vai bater por 3 minutos, ou então até que fique tudo bem trituradinho. Já bati aqui no liquidificador o nosso limão com a água. Então, agora, a gente vai precisar de uma peneira, porque a gente vai estar coando aqui o nosso limão para poder sair os pedacinhos do limão, que é o que faz dar gosto e ficar azedinho. A gente vai coar aqui. E aqui no liquidificador, vamos colocar o nosso gelo. O nosso suco de limão. Vamos colocar o açúcar. E o leite condensado. E agora, a gente vai misturar aqui no liquidificador, até ficar tudo bem homogêneo, aproximadamente 3 minutos. Bati aqui a nossa limonada suíça no liquidificador. Então, agora, a gente vai pegar um pouquinho para provar o doce dela, se está do nosso gosto, ou então se está um pouquinho amarga. Vamos provar. Aqui no meu caso, vou estar adicionando mais 3 colheres de sopa de leite condensado. Mas se você gosta um pouquinho mais azedinha, você só coloca 4 colheres de leite condensado. Vou adicionar aqui mais 3. O total são 7 colheres de leite condensado. Mas você vai provando, fica aí ao gosto de vocês. Então, agora, vamos levar para bater, até ficar tudo bem homogêneo. E a nossa limonada suíça já ficou pronta, já provei o doce. Para mim, está perfeito de doce assim. Então, aqui, vamos pegar o nosso copo. E eu não vou estar colocando a nossa cobertura, eu vou estar decorando com um pedacinho de limão. Peguei um pedacinho de limão, cortei a rodelinha, abri aqui com a faca, e agora eu vou estar colocando aqui, ó, no nosso copo. Olha que linda, gente! Que maravilha! E agora, vamos passar aqui toda a nossa limonada suíça para dentro do nosso copo. Olha que linda! Olha como que ela fica lindona, super grossinha, bem cremosa. Quanto mais gelo você colocar nas pedrinhas de gelo, ela vai ficar bem cremosa. Então, agora, vou pegar as outras aqui e vou estar provando essa maravilha junto com vocês. E as nossas limonadas já ficaram prontas. E olha só que linda que ficou! Eu super amei aqui, achei que ficou muito linda. Pra você que tem bar, ou então, algum ponto, assim, que você serve caldo de cana. Gente, isso aqui é perfeito pra você botar, pra ter mais opção aí no seu negócio. Eu tenho certeza que todos os clientes irão amar. Porque fica maravilhoso, sem contar que fica linda, né? Então, aqui tá a nossa primeira limonada de morango. Nossa limonada suíça. E a nossa terceira limonada, que é a de maracujá. Olha só que charme que ficou a cobertura de morango. Cobertura de morango não, gente, é cobertura de chocolate. Olha que linda que ficou. E maracujá com chocolate super combina, né? Então, aqui eu vou estar colocando uns canudinhos pra deixar ainda mais chique. Vou colocar uns canudinhos aqui de lado. Olha só, gente, que linda que tá a nossa limonada. Então, agora chegou a melhor parte, que é a parte de provar essa gostosura e falar pra vocês como que ficou o sabor, né? Então, eu vou provar aqui primeiro a minha limonada de morango. Vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho primeiro. Olha que linda. Hum, que delícia, né? Agora vamos provar. Confesso que eu já estou com água na boca. Hum, nossa, muito deliciosa mesmo. Bem geladinha. Incrível agora pra esse verão. E ela fica numa consistência muito cremosa. Tá muito gostosa. Fica muito bom mesmo, gente. Hum, ai que delícia. Então, agora vamos provar nossa limonada suíça. Olha, gente, que copo chique que deu. Que linda que ficou. Então, se você já estiver gostando, não esquece de comentar o que você achou dessa receita. E falar pra mim se você vai fazer na sua casa. Agora vamos provar essa delícia. Hum. Nossa. Mega cremosa. Incrível. Deliciosa mesmo, gente. Limonada suíça é tudo de bom nesse calorão. Então, agora vamos provar essa outra aqui. Limonada de maracujá. Hum. O limão nas limonadas, o suco do limão faz dar aquele toque todo especial, sabe? Mas não tira o sabor de cada fruta. Vamos provar essa delícia. Hum. Nossa. Se vocês me perguntar. Hum. Qual foi? A que eu gostei mais. Eu não vou saber responder. Porque eu amei as três. A de suíça, a de morango e a de maracujá, gente. Tá perfeita. Coloquei esse maracujazinho só pra decorar. E eu vou ficando por aqui com essa delícia. Um mega beijo. Deus abençoe cada uma de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 O que é isso?